Você costuma ficar com o nariz entupido? Costuma ter muita secreção no nariz? Espirrar várias vezes em sequência? Sabia que isso pode ser rinite? A rinite alérgica é um conjunto de sinais e sintomas que fazem com que a pessoa tenha várias crises durante uma semana ou durante um mês. Você pode ficar com o nariz todo entupido, pode ficar com muita secreção, espirrar várias vezes na sequência, a gente chama isso de espirros em salva, sempre que entrar em contato com algumas coisas características. Algumas pessoas vão entrar em contato com poeira e vão começar a espirrar, outras vão começar a espirrar quando andam em contato, por exemplo, com pólen de algumas árvores, ou até mesmo quando você tem cheiros fortes e irritantes como perfumes, cheiro de tinta, fumaça de cigarro. Se você é essa pessoa que costuma espirrar muito, está sempre com o nariz entupido e escorrendo, você pode estar com rinite alérgica. E é muito importante procurar um profissional que te ajude. Esse profissional é o otorrinolaringologista, porque isso pode impactar na sua qualidade de vida. Você pode perder dias de trabalho, dias de escola, e fazer com que seu rendimento no dia a dia caia. Então fique atento e procure um otorrinolaringologista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.